Não pensa a mim, não pensa a mim, tudo o que você pediu a Deus, já está aqui. Eu morro, 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 eu morro. Esses dias Deus te enxergará, nunca te escondi. Você não consegue me amar, e só o Cristo já é vivo. Mas o Deus que rei criou aqui Sabe de tudo Ele me mandou para me dar O mar é o mundo Ele está criando o nosso sol Para se levar E essas aves batemou Que tem a calma Vai passar Eu sei que essa muda Vai passar Ele está no vento Mas não vai querer Parar Eu não vejo a esperança Ele não deptha Ele não serve morrer Você me seixará Vai chegar As fotos estão pra tudo Que já vou descer Chega em meu encontro Que se tem Só não tem que ter E eu vou viver